Amo tanto e bendigo esta terra, berço meu de materno calor. Quero ver-te feliz, consagrada, santuário da paz e do amor. Subirei a montanha mais alta, pra dizer com orgulho ao viajou. Minha crença em tua grandeza, que me anima a lutar com ardor. Terra querida pra tua glória celebrar, brilha o sol o mais intenso fulgor. Canta o rio, banzeirando emoções, todo vale retumba em clangor. Teu passado, indelével memória, dos missionários que em meio ao labor. Já tombaram, mas deixaram, difreigiu em minha alma o fervor. Cantarei tudo, tudo que é terra, e que as nuvens que os ventos não são. Sabedores que é cheia de graça, aquarela de meiga atração. O Araguaia, ao rolar majestoso, vai cantando sua grande expansão. Ser bendita por toda raça do Araguaia, feliz Conceição.